E mais uma viagem pelo mundo. Em menos de dois minutos vamos fazer uma viagem para longe, sempre com o objetivo de incentivar você também a viajar. Mas enquanto isso, viaje aqui comigo, viaje aqui com a TV Cultura, mas planeje a sua própria viagem. E ainda lá, porque eu achei muito interessante e muito importante, lá na Etiópia ainda, que é um continente africano, que faz parte do continente africano, que tem 57 países, e a Etiópia é um dos países mais antigos. Um país cujo interior se pode comparar com o nosso nordeste, com o nordeste do nosso Brasil. Aquela coisa mais simples, aquela coisa mais rústica, onde as tecnologias para a agricultura, para a construção, ainda são muito primitivas. Mas o celular já chegou em um dos lugares mais remotos. Mesmo alguém carregando lenha para usar nos fornos, o sujeito, o jovem, tem um celular no bordo. Famoso aquele lugar por causa das igrejas construídas nas rochas. Essas são a atração principal. Veja ali nas fotos os detalhes dos acabamentos. Tudo feito, entalhado na pedra. Os acessos escondidos e difíceis para se chegar, para entrar dentro dos tempos. Veja cenas nas ruas das crianças brincando, felizes, saindo da aula. Um homem com uma máquina de costura na rua, fazendo ali serviços de quem passava, que trazia alguma roupa para consertar. E outros, e é o que se muito faz lá, porque se usa muitos fornos e não tem gás para todo lado, carregando lenha. Um restaurante mais esquisito que já vi, lá numa das montanhas de Lalibela, onde se tem uma vista para o vale. A senhora veio da Irlanda, está ali já há mais de 10 anos, transferiu a sua vida e está ali cuidando deste restaurante. E fui, claro, tantas igrejas, assistir uma missa, uma parte de uma missa. E aí tem uma das fotos mostrando isso, onde então liam-se partes dos trechos da Bíblia e participei um pouco da cerimônia. Etiópia, Lalibela, um país com uma cultura muito adversa da nossa, embora com os mesmos princípios religiosos do cristianismo como o nosso país. Viajar faz bem para a saúde, viajar é preciso, viajar é uma questão de atitude e sugiro você a viajar também. Não perca, na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo. Obrigado.